E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo e vamos continuar com a nossa série Jogando Blitz, partidas de 3 minutos, tentando buscar o top 100 no TS.com, por enquanto posição número 205 e 2901, tentando se manter nessa faixa e tentando dar um passo adiante, que não está fácil, mas seguimos tentando. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esquece daquele joinha no vídeo, naquele like, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Se você não for inscrito ainda, claro. Não aqueci hoje, primeira partida do dia, tá? Sem puzzle rush, sem nada. Mas tomei um café já. Olha só. Caímos com o sup mais uma vez. Totalmente por acaso, tá? Lá vem ele, com os H3 dele. Tá, se eu jogar D5, como é que é aqui? V5 ele vai jogar? Beleza. Como é que é se eu jogar G6 aqui? Cavalho E5, Dama D6, como é que é essa parede? Tá dando problema aqui já ou não? C4, né? Hum, meio suspeito o que eu tô fazendo. Meio suspeito. Porque cavalo C6 não me incomoda tanto, né, a princípio. Cavalo E4, tem que ficar de olho em um lance como esse. Tem cheque aqui, ele jogou bem econômico aqui o sup, né? O B6 parece bom. Tocando no bispo. E eu vou fazer C4 no próximo lance, né, eu acho. Posso começar com o bispo G7, né? D3, C4. Vamos começar com o bispo G7. Vou fazer o C4 aqui. A4 me incomoda um pouco. D3 não é pra me incomodar muito, não. Bispo P6, talvez. Porque tomar, eu tô ajudando ele bastante, né? Então, eu vou jogar esse mesmo. Eu não melhoro a estrutura dele, pelo menos, né? Esse aqui, ele cria umas ideias, mas nada muito sério, eu acho, né? D3. Mas agora eu tomo em D3, né? Porque tomar aqui, ele toma de A e eu junto bem a estrutura dele, né? A estrutura é sempre um pouco pior aqui pra mim. Na B4, ele tem A3, né? Ah, peraí, peraí. Se eu trocar e dama B4, ele tem uns cavala A2 ainda, tá? Dama B4, A3. Ele não tá resolvendo, né? Aqui, vamos tomar aqui em D3. E ele segue jogando bem rápido aqui. Figo não tendo dama B4. Dama B4, de novo, ele tem A3, né? Não é única, mas é um dos lances, né? Pra ele. Vamos fazer torre AD8, meio sem ideia aqui. A gente vai ter alguma coisa melhor. Dama B1, ele tá um pouco passivo aqui, né? Mas acho que ele tá um pouco melhor ainda. Infelizmente. Ele quer jogar cavala E4, né? Eu estou lento e frio aqui. Frio não é uma coisa boa no xadrez, né? Fazer dama F4. Sempre vejo os vídeos de basquete no Instagram e... O cara que é frio, assim, no basquete é genial, né? O cara faz aquela jogada, né? Pra decidir o jogo. Mas aqui no xadrez não sofreu no bom sentido. Eu vou jogar dama G5. Eu não posso tomar H... Não posso tomar cavalo G3 aqui. Vou jogar cavalo G3. Ele tem uma estrutura melhor, né? Não vi o peão caindo. Nossa, como eu tô lento. Meu Deus do céu. Fazer G8. Tá. Ele tá chutando bastante aqui, né? Mas com esse tempo que eu tô... Eu chutaria no lugar dele também. Vou fazer... Meu Deus, como eu tô lento. Talvez dama F6 aqui. E cavalo D5 pulando. Porque dama D5, torre D1, tá vendo? Não tô achando casa pra dama aqui. Posição meio... Acho que tá ok a posição, na verdade. Muito lento, né? Assustador. Lentido assustador aqui. Vamos fazer cavalo D5. Fazer um lance rápido na vida. Vamos fazer torre C8. E cavalo B4. Tem um pula-pula, né? Ah, ele vai tomar mais peão ainda. Ok. É, vai ser muito difícil não perdendo tempo essa partida. Ele tem dama D4 aqui, mas eu tomo em C2, talvez. Jogou, né? Tomou lá, mas aqui esse como é que é? Ah, ele tem cavalo D4, né? É. Aqui não vai dar. Tompinho a menos, só que ele vai tomar em E6, acho, né? E torre B1. Eu tenho um pouquinho de contra-jogo ainda, mas ele jogou esse que é bem melhor, né? Você vai me ganhar agora. Não consegui criar problemas aqui, hein? Talvez com o IC8. Mas ele vai subir aqui, porque ele tem muito tema de coroação. Me aceita o IC4, claro. Ele pode jogar até A3 um pouco lento. Qual que é o truque aqui? Qual que é o truque aqui? Tem truque aqui? Ele pendurou o pion? Ele pendurou o pion. Ele segue melhor. Ah, vou tomar em G2. Ok, eu vou tomar tudo aqui. No final tem que estar empatado aqui, mas claro que ele vai jogar aqui um milhão de lances, né? Com razão. G5. Ok. Faz parte ganhando tempo aqui. Não tem como defender essa posição com esse tempo, né? Não vou oferecer empate. Não vou oferecer empate. E aí E aí E aí Azen peguei a torre dele Mais parte Eu ganhei a dele no tempo também, tá tudo certo Segue a vida Vamos ver como é que ele vai fazer na India do Rei do H3 Eu cheguei a jogar com ele, né, uma vez Ah não, ele não jogou essa linha Como é que foi? Foi um pouco diferente, eu acho Jogou bem rápido, joguei bem legal pra escapar, né, a partida depois A última partida, né Cavalo D5 Tá jogando a linha correta aqui o Sup Eu vou tomar e torre C1 Ele me jogou essa, não? Não, não foi essa Alguém me jogou essa linha, essa Quem que me jogou o cavalo C5? Foi o Sup? Ah não, o Sup me jogou o cavalo C5 aqui, né Ele me jogou essa Eu joguei cavalo D2, bispo G5 Foi com o Sup? Essa? Quem que foi essa partida? Foi com o Naroditsky, né Não, o Naroditsky me jogou esse Eu não chequei esse lance, hein Ih, eu não chequei Esse é muito lance, cara do Sup, cavalo C5 C6 É um dos lances C5 ele sacrifica, né Então eu vou tomar em F6 E C5, né E eu acho que era B6 aqui, talvez Não vou lembrar da teoria aqui Mas consegui botar uma vantagem legal no tempo já, né E eu acho que ele tá certo com esse B6 Eu nem tô entendendo bem porque que é bom Bispo A6, não faz muito Eu acho que eu tenho que tomar, né Tá, tomar Como é que é cavalo E5 aqui? Cavalo E5, torre E6 Cavalo pro C6 Vai ter sempre uma iniciativa pra ele, né E bispo C4 na preguiça Ele faz cavalo C5, né E cavalo E5, B5 Eu tô tomando em F7, mais ou menos Então os cavalos D3 no final Então peraí, cavalo E5 tem cara de ser crítico Essa posição eu devia saber ainda Devia estar na minha preparação Mas não está, infelizmente Tomar, pois eu penso Vai jogar torre E6 Ele tem pulo de cavalo aqui Mas não presta, né Ah, cavalo C5 talvez presta Não, cavalo C6 tá uma cara boa, inclusive Aí bispo C4 transpõe, né Essa falta de desenvolvimento Me incomoda um pouco Eu posso fazer A3, né Aí torre E6 F4 F6 Tô aí pro C5 B pro C5 Não, não tá dando certo Tô perdendo uma peça Ah não, eu tenho play, play A3, torre E6, F4, F6 Tô aí C5 B, C, bispo C4 F, E, F5, né Vamos jogar A3 Eu acho que eu tenho um golpe aqui Uma chance enorme de dar errado aqui Mas se ele É, mas esse eu acho que eu consigo talvez Jogar a torre pro C6, né Por que que tá ruim aqui? Torre F2 não é tão claro que seja bom pra ele, né Bispo D3 Ele não tentou a torre E6 Acho que ele ia tentar a torre E6 Ele segue com uma certa iniciativa aqui Eu vou tentar desenvolver Minhas peças, né Na humildade aqui Agora como? Não tá tão fácil aqui O cavalo E7 não é bom O D4 tem que ser E bispo E2, né Torre D8, cavalo E7 Torre D8 é meio chato Torre C8 Torre C8 é um problema, né Caramba Tô conseguindo rocar aqui Tem que fazer esse chorando Totalmente chorando esse lance, né Talvez eu... É, vou perder um peão no mínimo aqui, né Tureza Caramba Posição triste Me feia aqui Torre B2, né É Segue o jogo aqui, né Ai, tem torre B3 Essa sacanagem Torre B3 é mais cruel ainda Esse eu acho que eu tenho Um pouco de jogo aqui Não Não tenho, né Quer dizer Tem um pouquinho de jogo, né Com esse tempo não tem jogo Mas eu vou jogar Torre H3 Só um peão a menos Ele vai jogar Torre A2 Talvez Lá vamos nós Tentar fazer um milagre aqui Que acho que não vai acontecer Tentando fazer alguma coisa Com esse meu cavalo, né Aqui não vai ter jeito Infelizmente Tureza É, a primeira era pra escapar ali Mas faltou tempo Essa aqui Essa aqui Vamos dar uma olhada aqui Os últimos dois meds Foram ruins, hein Com sup C5 B6 Tá certo, né Troca, troca É, cavalo E5 Não é o melhor lance aqui Mas é Não, é o melhor lance E aqui tem muitas opções Nenhuma eu fico melhor Mas tem várias opções aqui Pensei em F3 B4 Pensei em bispo C4 Achei que ele tinha B5 aqui Ah não, mas eu tomo e tomo Não é claro Ah, então bispo C4 Era uma opção E acaba provavelmente Igualando aqui, né É, eu tinha que ter aproveitado Essa vantagem de tempo Não deu Bom Segui aqui Consegui E vai rolar o próximo match com o Sup E daqui dois meses, né De mais duas partidas Vamos tentar Fazer alguma coisa Que os últimos dois Não foram legais, né Mas senti que ele jogou bem E que eu não joguei mal De modo geral Então acho que eu tô com Animado para as próximas partidas Aqui desse vídeo Vamos lá Tentar fazer mais duas, talvez Tentar fazer algum pontinho Pelo menos E eu tô tentando Essa corrida Para chegar no hit do Sup Esse que é o problema De perder para ele Já tá difícil Eu tô sempre 40, 50 pontos Atrás dele Não é fácil chegar, né E ele já joga pouco Então quando eu jogo com ele Seria um jeito bom De eu alcançar ele no hit Não é difícil Ele tá com os 2,950 agora Vamos tentar caçar Para ficar acima dos 2,900 primeiro, né Já tá sendo um desafio legal Eita, não achou o adversário Podemos repassar outra partida Enquanto isso, tá Já lancei o desafio Tá me esperando aqui Aparecer alguém A outra Bom, acabei ficando bem no final É claro que ele jogou esse H3 Nada a ver Ele gosta dessas linhas Dessas diferentes E aí eu joguei com D5 direto Vamos lá E esse acho que é um dos Um dos super viciados em Bullet, né Não sei se ele é tão garoto Que nem os outros meninos turcos Tem vários meninos turcos bem jovens Aqui eu vou jogar G3 Essa linha eu olhei bastante esses dias E B6, E4 Se ele jogar D5, paciência, né Vai virar uma tarrache Mas aqui muita gente joga B6 aqui Isso, agora eu vou jogar E4 Essa linha eu olhei bastante Eu até ganhei de alguém recente O C6 direto Isso para o B7 todo mundo joga Bom, vou jogar bispo G2 Ok Eu vou ter que fazer Cavalo D4 ele quer fazer Acho que é D4 que tem que fazer, né Eu preferiria que ele jogasse um cavalo B7 Vamos ver Trocou, trocou E essas posições de porco e espinho Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade Com os peões aqui, né Ok É uma posição de controle de modo geral Que eu acho um pouco difícil de jogar de brancas Vamos fazer torre D1 Eu não tenho bispo F4, né Porque ele tem gato Vou jogar B3 Bispo F3, é uma ideia aqui Porque agora como ele trocou O cavalo geralmente ajuda bem A defender o peão de D6 E esse cara eu acho que ele é Bem especialista em bullet Peraí, eu tinha E5 ganhando aqui? Ah não, não, bispo G2, né Eu tinha um intermediário com dama D8 ali Tá, vou fazer bispo F3 Que não é grande coisa Ele vai jogar torre D8 Cavalo A4 eu posso fazer aqui Porque ele tá Eu acho que ele tá um pouco abusando do desenvolvimento aqui, né Do fato de desenvolvimento Porque cavalo D7 dama G6 Ah, bom, peraí, peraí Cavalo ali Cavalo ali eu posso até tomar em D6, né Bom, vamos tentar esse B5 é uma opção, né Ele pode rocar talvez Porque atacar em E4 É, talvez roque Posso até fazer 2C1 de repente aí E manter a flexibilidade, né Essas poções nunca são simples pra ganhar um peão Sempre tem contra-jogo pro adversário, né Pra não é de roca eu não tô conseguindo 2C1, cavalo D7 É, 2C1 é bom É, E5 não parece bom Porque se eu tomar, entendi Ele vai trocar as damas Também parece bom pra mim Ah, mas eu tenho que tá melhor aqui, né D3 parece bom também Mas eu vou tomar em B6 Ele vai tomar em E4, ok Mas aqui tende a ser bom pra mim, né Eu reposiciono meu cavalo em D5 Já não pode rocar mais E eu tô dobrando aqui de maneira tranquila Parece no mínimo um pouco sofrido pro preto No mínimo, né Tem o check também pegando ali o peão Esse... F3, como é que é? Tá, vamos jogar a torre D3 primeiro 3 era uma opção Ele tem dificuldades aqui, né Pra ajeitar as peças Torre 8, talvez F3, cavalo F5 Isso não pode ser bom, né Fazer a torre, ele vai jogar Rc6, né Entendi a ideia dele F3 Ah, ele tem cavalo C5 Esqueci desse agora Esqueci Mas tá muito bom ainda, de toda forma, né Se eu tomar, ele toma de rei, claro E aí... É... Parece um pouco preguiçoso esse lance Mas eu vou tomar Ele vai jogar F5, talvez Tem um torre D5 no ar Ele defendeu, ok Vamos fazer rei G2 Sai dos temas aqui Ele vai jogar F5 E aqui eu tô um pouco... Não sei bem o que eu tô fazendo Com as minhas peças, né Acho que eu vou fazer B4 aqui Eu sei que enfraquece esse peão Mas... Eu começo a mobilizar Minha maioria também, né Faz sentido Ó lá, 4 Talvez não sei bem Realmente o que eu tô fazendo aqui C5 agora Troca tudo Como é que é C5? Ah, esse Não vai tomar Interessante Se não gostei Não gostei muito aqui Vou jogar 3 Mantendo Ele não tem uma ameaça não tomar, né Esse eu não posso tomar ali, né Tô gostando nem um pouco Do que eu tô fazendo aqui Esse aqui, talvez Acabei o rei dele agora, né Agora eu posso tomar em E5, né Acho que ele esqueceu disso Ele defende minha torre Miss path 6 Tô em C5, cheque Mas agora eu tô em C5, cheque Troca Ó, o D5 Eu tô muito Mas é muito lento, né Jesus Sem condição alguma De jogar Blitz, né Ah, deu a torre ali Nossa Senhora Tenta mais uma Não foi a parte da DCM de novo, né Abriu uma vantagem boa no tempo Depois muito Essas primeiras sessões do dia Tô sendo sofridas demais, né Sofridas Vamos lá Pra nossa Queridíssima Esvechnikov Aqui, ó 6, B5 Acho que ele vai jogar o cavalo de AB1 Quer ver? Cavalo AB1 Ah, não Não é nessa linha, né G5 E agora a 4 Ele vai jogar, né Eu não lembro bem Essa posição Não tá 100% afiada Aqui pra mim Esse aqui geralmente Costuma ser lento O SP2 Que é o Rock Já puxa o cavalo Preset Quando o cavalo B4 Eu acho Que eu jogo Bom, ele tomou E agora acho que é Bispo Porque bispo P6 Agora tô largando esse, né Então tem que ser bispo B7 Uma D3 Uma posição típica Aqui, né Bem típica Se eu jogar A5 Cavalo B5 Troca Troca Outra posição Bem Típica Não sei se é problemática Pra mim Mas acho que nem um pouco Talvez 2C8 Aqui Eu tô deixando ele jogar Um pouco fácil, né Pensando bem Ele tá ameaçando o peão Tem que fazer A5 Cavalo D5 Eu troco Eu tenho o torre B6 Aqui, né Ah, não tem o torre B6 Ele tem um Tem um mate aqui Ele pode tomar o peão Ó, eu perdi um peão aqui já Tem esse ainda Parece bem ok, na verdade Bispo G4 Totalmente chutado esse lance, né Aqui Bom Posso ser completamente simétrica aqui Preciso trazer meu bispo pra B6 Aqui, se possível Vamos fazer um G6 Sai dos temas de mate, né Ele também saiu Todo mundo tá feliz aqui Super 7 Esse aqui parece bom Tá E ele quer tomar meu peão ali, né Isso aqui não pode estar pior pra mim Mas Tô com uns leves problemas aqui Vamos ver pra onde vai levar com o bispo, né Se ele tem casa tão boa pro bispo Os P2 natural Eu vou lá Tô com um leve problema pra defender esse peão, né Eu não queria fazer torre 8 Torre B4, talvez Torre por ali Não queria fazer esse nunca Mas acho que tá bem ok também Vou jogar torre 7 Rei G7 Tá bom no tempo que eu também gastar tempo aqui, né Torre 7 Rei G7 Boto o bispo em B4 Eu vou incomodar um pouco os peões dele também Aqui ele vai ter uma certa dificuldade Quando eu jogar torre C4, né Tá Vou jogar aqui Vou jogar aqui Porque agora não tá caindo esse, né Agora tô em C5 Trago Só que ele vai jogar 6 mil Ah, ofereceu empate, olha só Caramba Ok Tinha que ele ia tentar fazer 200 mil lança pra me ganhar, né Vamos jogar o cavalo F3 aqui Ele jogou, ah, ele jogou C5 na outra, né Vamos jogar a nossa variante Blue Ball aqui Dá uma C2 Contra a Semislava Que tem dado bem certo E cavalo D7 eu vou fazer E4 DC4 eu faço E4 também aqui Uma linha bem moderna aqui Que o cara já não tá muito por dentro A5 direto Eu sei que dá pra deixar Mas eu tenho feito A4 aqui, né Eu acho É Bem Perigosas aventuras do cara aqui já Vou fazer o Rock rápido Porque B4, ah Ele tá realmente pulando pra lá, né Deixa eu fazer E5 logo de cara Cavalo B4 E eu vou manter essa posição aqui com Dama B1, eu acho, né Dama D2 é uma peça legal É um jeito legal de passar Dama pra ataque também Eu vou manter Dama B1 E provavelmente o Cavalo E4 aqui Aqui tomar parece menos preocupante pra ele Bispo E7, Bispo G5, né Porque eu tô começando a querer entrar em D6 Eu tenho uma passagem de torre aqui também Legal, né E ele jamais pode tomar aqui e quebrar tudo, né Ele pode sacrificar o peão Cavalo D3 Vai fazer H6 aqui Típico Não fez H6 E temos vários candidatos Posso começar quebrando com B3 aqui também, né Mas eu vou jogar um torre D1 primeiro Não sei se é bom também, né Porque dá uma entupida nas peças aqui de certa forma, né Não sei se foi bom esse lance Vou fazer o H4 E vou botar o PNH5 ali Que cria umas coisas boas, né A longo prazo EF8 E eu tô afim de quebrar com B3 Só que ele vai fazer C3 aqui, né Então eu vou começar com Bispo D2 Eu não vejo um plano muito claro pra ele, né Porque o C5 tá bem dificultado por enquanto Acho que eu vou quebrar com B3 aqui Preciso de um pouco de espaço aqui também, né E é claro que eu joguei esse pra evitar o C3 Ok, agora eu tô botando uma pressão ali Não entendo esse lance também Sinto que eu deveria entender esse lance Mas não entendi por que ele tira a dama Tá, aqui tá bem chato pra ele, né Caval C5 agora Vou pegar o par de Bispo Ele vai ter que tomar, provavelmente Não tomou Já tá... não Não tá caindo nada ainda Já tem um dama B1 check ali De fato não tá tão fácil de eu evoluir Vou jogar um G3, controla umas casas Esse é bom Vai puxar o Bispo, né Deve ter tomado, mas também não sei se era bom tomar Vamos fazer dama B1 Tô realmente sem ideias aqui Botar o rei em G2 Tô bastante sem ideias aqui Quero sacrificar talvez ali em H6, né Minha torre... é, minha torre não tá bem aqui Minha posição tem que tá boa aqui Mas muito tensa A dama E4 é um candidato bom, né A dama E4 é bom Eu passo aqui Eu tô começando a criar malmate aqui Se eu conseguir armar Bispo D3, acabou o jogo Mas por enquanto ainda não consigo Porque o Cavalo controla aqui Ah, o Bispo F8 ele tá na defesa total ali, passiva, né Como que eu vou botar meu Bispo na diagonal? Meu Bispo podia chegar em B1 também, mas não chega, né Talvez Cavalei 1 mesmo Lento Eu ia fazer F5 no desespero Eu acho que é ruim, né Ó, o D3 Agora tô ameaçando da mate ali, quase nele Quer dizer, é mate, né, se chegar Aqui não é mate? Esse Esse Ele ainda tem G6, né Pensando que eu ia começar com o Bispo D3 aqui Bom, G6 única, né Eu vou tomar G6 e G7 Ele tem que tomar E aí Cavalei 6, né Abandonou? Por que ele abandonou? Tá perigoso, mas não era mate ainda, né Não, chega, tá bom, tá bom, tá bom Primeira vitória do dia Beleza O cara foi firmeza aqui, né Deu empate no final No outro final É muito boa essa posição de ataque aqui Muito boa Com Dama C2 Vamos lá, 29 minutos de vídeo 2884, tá bom Justo Vamos olhar daqui Podemos começar com essa mesmo Eu acho que foi bem decente essa partida Bem decente Então aqui eu joguei Dama C2 Muita gente me joga cavalo de BD7 aqui Mas DC4 é a variante crítica, né Ele aceita o peão Essa aqui foi muito boa Porque eu tava tendo muitas dificuldades nessa posição Eu tava jogando C pro D5 aqui Que é um lance pouco ameaçador E os jogadores um pouco melhores Tavam ficando bem comigo Esse aqui é bem agressivo Que é a variante Blubau Já falei pra vocês várias vezes, né O Mathias Blubau Um jogador alemão Já jogou Dezenas ou centenas de vezes Esse lance aqui Online pelo menos Um cara muito bom de blitz E aí BD2 Geralmente fazem assim, né O A5 Assim, desculpa Já me jogaram algumas vezes Eu fiz A4 que eu costumo gostar Dama B6 Roque Cavalo A6 E aqui Tem muitas maneiras de jogar a posição, né Sempre tem compensação boa pro branco Bispo E3 É possível? Eu gostei do E5 aqui O computador não gosta muito Mas eu acho que fica Uma posição de briga muito boa Depois de cavalo E4 Ele jogou bispo D7 Torre D1 H6 E aqui fica um dilema, né Se... Me dá sempre um medo, né Porque ele tem... Opa, ele tem 4 peões aqui Contra 2 a princípio, né Que podem andar Mas eu gostei aqui do H4, H5 O jeito de fixar bom ali A ala do rei E aí bispo D2 E finalmente B3 Porque agora ele segue Ele tem 3 contra 1 Mas é muito difícil avançar agora Esses peões Muito Porque o C5 tá super controlado Né B por A4 ele fica todo quebrado E esse peão E5 Sempre me dá chance de ataque, né Então esse foi bom Eu gostei muito Do jeito que eu joguei G4 ele dá aqui Mas parece bem arriscado, né Dama B1 eu gostei Dama EG2 Dama E4 Eu tô melhorando essas posições Assim que tem que ter um pouco De calma no ataque Geralmente eu tento fazer Uma coisa mais Direta, objetiva Assim De novo tinha o G4 Mas eu gostei do meu plano Do cavalo E1 E cavalo D3 Aqui, né Parece que ele tava ok Aqui de algum jeito F5 Eu falei que ele tinha que fazer F5, né Pra tomar de cavalo Mesmo que entregasse o peão, né E agora ali Incrivelmente Agora ele ficou perdido D3 Abandonar foi brincadeira Aqui, né Porque ainda mais um cara Que é bom de bullet 50 contra 50 Aqui Eu não ia jogar Dama F4 Eu tava pensando Ou em 2 C4 Não vi esse, inclusive Eu tava pensando em tomar Em E6 direto Na verdade Ó, já tinha um bispo F7 Olha o susto Que eu ia tomar aqui já Sacrifica a torre pra cravar a dama Esse eu nem sonhei Esse aqui é excelente, né No F4 tem cara boa também Mas eu não ia jogar Dama F4 Ele não pode tomar aqui? Ah, meiaço o bispo Ah, tá, tá Tava de olho em Dama F7 Esse eu não ia jogar nunca Eu ia jogar esse Torre C4 Parece que é bem firme Pra ganhar Dama B2 E aí torre H1, né Torre B1 Talvez eu jogasse esse aqui Eu devo ganhar por ataque Bem legal a partida E a outra Que eu perdi de brancas Foi Ah, a linha do É, ficou boa essa, né Mas eu não tava Não consigo Quer dizer, ele defendeu bem Essa eu acho Não joguei de maneira Muito incisiva, né Isso aqui eu joguei Algumas vezes já O E4 Essa é uma ordem Que me incomodava um pouco Essa inglesa simétrica aqui Isso aqui eu estudei recente, né Porque como Vocês já sabem Que tão vendo a série aqui Eu comecei a estudar Revisar bem as variantes Que eu jogo aqui em fevereiro, né Com muito cuidado, né Eu sempre fiz isso Ao longo dos anos, né Mas agora tô num foco 100% aqui De evoluir no Blitz E no Rápido Online Então tô checando as linhas Tô um pouco menos Do que eu fazia No começo de fevereiro, né Que eu olhei tudo Agora eu tô fazendo os ajustes Essa aqui é um ajuste bem importante Porque Essa ordem é muito boa aqui Pra jogar com B6 E jogar bispo G2 Entra numa posição muito teórica Que Eu não acredito muito no branco aqui E eu gostei de C4 E D3 E bispo B7 E D3 Eu ganhei de alguém Jogando isso esses dias Mas não lembro Quem foi Só que ele jogou esse Interessante Pra controlar essa casa Bispo, bispo Rock lá E D4 E 5 era possível Mas D4 tá bom Tomou, tomou E essas posições de Porco e espinho Que a gente chama, né Quando tem esses dois Peões contra dois Eu não tenho Eu não fico Me sinto tão à vontade aqui Mas acho que roubou a posição Com A3 lá E cavalo A4 Eu já forcei a barra, né Um pouco Que torre C1 Ele indica mesmo É, foi um pouco precipitado Esse lance Mas D5 não foi bom Enfraquece muito essa casa, né Aqui o saldo é muito bom Pras brancas, né Depois de cavalo D5 Ah, eu tinha cavalo E7 Já ganhando aqui Eu senti que tinha Alguma coisa aqui Mas acabei jogando mais tranquilo, né Mas isso aqui Eu não vi esse tipo de ideia Torre 1 Porque aí se o cavalo Sai pra cá Torre por E5 Cheque, né Tem essa cravada Eu senti que tinha Algum tema aqui no ar, né Do cavalo E7 Mas não tava fazendo funcionar Mesmo assim Do jeito que foi Tá ótimo, né É, foi bom Esse aqui Mas aqui eu tinha que jogar Com B4 Esse aqui foi passivo Esse aqui era bom Se ele toma aqui A4 Computador sempre com ideias legais, né Me assando mate em 1 Imparável Aí ele teria que voltar E aí eu já tenho B5 com ataque de mate Ou torre A3 mais humano aqui, né E eu tenho um ataque direto Até que eu me embananei com as peças, né Voltei o cavalo Enfim Não joguei bem o final Isso aqui eu acabei perdendo ainda E as consupi Essa ali eu tenho que checar, né Ele jogou certinho isso aqui A gente jogou certinho Esse cavalo A6 e torre D6 O C6 aqui É, o C5 é muito violento aqui Eu acho que é fácil do preto jogar aqui Sacrificar na qualidade Eu joguei esse com o C5 Só que ele tava ligado no B6, né Aí é dureza Porque aqui se ele fizer um lance passivo Eu acho que já fica legal Sim Talvez um pouquinho mais agradável de brancas Mas também é normal a posição Só que aqui Eu dei uma travada, né Cavalo E5 tá bom Mas eu calculei errado algumas coisas aqui É a minha ideia que isso aqui funcionava pra mim F4, F6 E aí eu tô aí pro C5 Ah, eu tenho o bispo C4 direto também Claro Minha ideia era fazer isso e bispo C4, né Depois eu entendi que eu tinha F5 aqui Porque primeiro eu pensei Toma, toma Eu peço a menos Mas quando eu tenho F5 Eu tomo de peão aqui Tá igual também, né Mas eu não fico pior pelo menos E outra decisão seria jogar bispo C4 direto Mas cavalo C5 tá vindo muito bem, né É, eu tinha que jogar esse de toda forma, né B5 Primeira análise que eu fiz É que aqui cavalo F7 Cavalo D3 ele faz, né E ele ganha, né Não ganha, mas tá melhor Mas eu jogo esse, claro, né Primeiro eu tomo Toco na torre E tô com pior a mais ainda, né E não perco nada, claro Então bispo C4 Mantendo ele teria que fazer bispo P6 E aí segue o jogo, né É, essa linha pelo jeito é boa pro preto Aqui ele vai recuperar o peão de algum jeito Toma, toma Torre 6 Enfim, segue o jogo aí Cavalo C6 empato aqui já Trocando tudo É, essa linha do H3 eu falo pra vocês Não é que é uma linha espetacular Tem dado muito certo Porque na prática no Blitz O pessoal não sabe direito como jogar, né O Sup jogou uma das linhas boas aqui Então na próxima com ele de brancas Vamos ver o que eu vou fazer Vamos ver Daqui dois meses, né E aí outra foi aquela ciliana Que ficou normal até Mas aí o tempo apertou muito Depois do final Enfim Acabou que ele ganhou Então saldo aqui Um pouquinho abaixo Mas terminamos com uma vitória Então tá tudo certo, né 237 aqui no momento o ranking Tentando ficar ali na proximidade Dos 2.900 pelo menos, né E é isso aí Se você costuma gostar desse conteúdo aqui Da série de Blitz Tentando chegar, né A série infinita Tentando chegar no Top 100 Não esquece daquele joinha Se você não deixar lá no começo do vídeo E a gente se vê na próxima Valeu E aí E aí E aí